Na semana de aniversário de 67 anos do ASA, o prefeito Rogério Teófilo visitou a obra do estádio municipal Coraci da Mata Fonseca e em breve voltará a ser palco de grandes partidas com mais conforto e segurança para atletas e torcedores do ASA. O nosso ASA completa 67 anos de fundação. Eu sou um torcedor apaixonado e supersticioso. Acompanho os jogos sempre naquele mesmo lugar do estádio Coraci da Mata Fonseca. De lá vi o ASA construir um resultado que nos tirou do genjum de longos anos sem título alagoano e vi vencer o Palmeiras na Copa do Brasil. Guardo na memória até hoje a primeira partida que nos deu o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Torcer para um clube que já recebeu Garrincha, que tem o nosso querido Freitas como maior artilheiro e que tem revelado grandes jogadores para o futebol brasileiro é algo que me orgulha como arapiraquense. Hoje estamos trabalhando para reescrever a história do clube e para trazer de volta os dias de glória ao nosso ASA, que é e sempre será gigante. Parabéns à gremiação esportiva arapiraquense. Sandro Goiano do ASA!